Pessoal, tudo tranquilo? Paulo Feu Vias na área e hoje estamos aqui no interior do Espírito Santo, na cidade Itapina Estamos aqui acompanhando a movimentação de trens da Vale da EFVM Então já assiste esse vídeo até o final que tá bem interessante, já se inscreva no canal se você não for inscrito Tem muito vídeo de Feu Vias pra sair, pessoal, tô sempre aí mostrando conteúdo que eu vejo bacana pra vocês Ó, pra quem comeu o nosso último vídeo, embarquei um trem de passageiro lá em Cariacica E descer aqui na cidade de Itapina Aí estamos aqui, mostrar um pouquinho aqui onde eu tô, pra vocês verem E depois eu mostro os trens, rapidão, olha só Aqui tem uma ponte, olha só, uma ponte que foi abandonada, não foi construída, não foi terminada, né? Essa ponte já passa aqui na cidade aqui, ela passa em cima de um pedaço do Rio Doce, esse aqui é o Rio Doce, ó E vai até na ilha que tem dentro do rio, sim, tem uma ilha dentro do rio Aí, só que a ponte não foi completada, foi abandonada o projeto, tá vendo? Tudo abandonou aqui, ó Aí a ponte vai só até aqui Aí até aqui ela passa por cima da Ferrovia Aí eu fiz as filmagens daqui, filmei a ilha da saúde também Aí tô aqui acompanhando os trens Então bora acompanhar, pessoal, movimentações de trens aqui na Vitória Minas Mas antes, comenta aí se você conhece aqui a Ferrovia Vitória Minas Se você já viu algum tren da Vitória Minas Quanto tempo você acha que vai passar aqui hoje Comenta aí que eu tô sempre respondendo todo mundo, galera Então bora lá! Galera, olha a velocidade Pra quem é acostumado a ver tren em área em perímetro urbano Porque olha só a velocidade que o trem parta Bem rápido Então bora lá! Então bora lá! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto e até a próxima parada.